Homenagens, premiação e muito mais do que isso, a comemoração do meio. A festa dos publicitários reuniu autoridades, representantes do setor e até fornecedores. E esta edição acontece no ano em que o Sinapro, o sindicato das agências de propaganda, completa 40 anos de atuação no Estado. São 40 anos de uma instituição que luta e defende os interesses das agências de publicidade, do mercado de comunicação. A gente sempre com muitos projetos, agora a gente trazendo a Câmara de Arbitragem da Comunicação para Minas Gerais, que vai ser um projeto muito interessante para ajudar na mediação entre os problemas que acontecem dentro desse mercado nosso. No ano passado, a última edição do evento também aconteceu aqui, no Bifê Catarina, em Belo Horizonte. E ao passar por esta porta, os publicitários têm a valorização de todo o trabalho e criatividade a que eles se dedicaram em 2019. E isso tudo dá espaço para um novo sentimento. É sempre uma emoção, porque mostra o fruto de um trabalho legal e intenso que a gente faz. E que emoção, não é Marcelo? A TV Globo levou o prêmio de Veículo do Ano na categoria Mídia Eletrônica e Televisão pelo segundo ano consecutivo. Nesta edição, concorrendo com a Record TV e a Band Minas, a Globo também levou a melhor. A gente trabalha de uma maneira muito intensa para valorizar as nossas coisas e ganhar cada vez mais espaço no cenário nacional para mostrar toda a potencialidade do nosso maravilhoso Estado de Minas Gerais. Na categoria Veículo de Mídia, Rádio, a Itatiaia foi a vencedora. O Carlos é diretor-geral da rádio e, segundo ele, este reconhecimento é importante para incentivar ainda mais os profissionais. A gente trabalha, trabalha, acerta, erra, claro. E no final do ano, quando a gente chega, e quando eu falo a gente, a equipe, Itatiaia, chega, evidentemente, mais cansada. Aí vem essa vitória e colecionar vitórias, convenhamos, é muito gostoso. A agência de publicidade que mais se destacou no mercado em 2019 foi a Perfil 252. A grande importância da gente estar aqui nesse evento e não só do prêmio é a gente estar conscientizando uma união do mercado, concretizando um trabalho do André Lacerda que é importantíssimo, com grandes conquistas para esse mercado, num momento de disrupção muito grande. A propaganda e a comunicação vivem um momento disruptivo, com novas mídias, com muito mais trabalho. Então eu acho que o grande prêmio daqui não é ganhar a agência do ano. O grande prêmio daqui é a gente conseguir estar fazendo um trabalho que está unindo o mercado, que está unindo as pessoas. A importância de anunciar no rádio e na TV foi lembrada no evento. A parceria entre Amirti, Sinapro e CERT, que lançaram uma campanha sobre a indústria da comunicação, foi elogiada pelos participantes. Ela passa o recado, a importância de comunicar. A campanha diz que a comunicação é a indústria que move todas as outras indústrias. Fica aí o recado para os nossos parceiros privados, nossos clientes privados, os clientes públicos. Anuncia, anunciar é muito importante, anunciando que você fortalece marca, anunciando que você presta contas da sociedade, no caso dos clientes públicos. A mensagem que fica agora é que não existe mais meio online, offline, tudo é mídia. Então, na verdade, já está se convergindo a ideia agora, principalmente para que rádio, televisão, internet, mídia online, offline, tudo agora são mídias. E eventos como esse vão vir a fortalecer ainda mais esse grande mercado, que é a indústria da comunicação do nosso estado. E eventos como esse vão vir a fortalecer ainda mais esse grande mercado. E eventos como esse vão vir a fortalecer ainda mais esse grande mercado. E eventos como esse vão vir a fortalecer ainda mais esse grande mercado. E eventos como esse vão vir a fortalecer ainda mais esse grande mercado. E eventos como esse vão vir a fortalecer ainda mais esse grande mercado. Obrigado.